Olá, bom dia. Começa daqui a pouco aqui em São Paulo a cerimônia de abertura da 30ª edição do Salão Internacional do Automóvel, que vai contar com a presença do presidente Michel Temer. Este é considerado o maior evento do setor na América Latina. Aqui estão reunidas 29 marcas e mais de 60 lançamentos. Até o dia 18 de novembro, os visitantes vão poder conferir, por exemplo, os carros elétricos que vão começar a ser vendidos ano que vem no país. Segundo dados dos representantes do setor, a indústria automobilística no Brasil conta com 64 unidades localizadas em 42 municípios de 10 estados. O setor emprega diretamente mais de 130 mil pessoas. E é sobre essa área da economia que versa o Rota 2030, programa lançado em julho deste ano pelo governo federal e aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. A medida reduz tributos e cria contrapartidas para que as empresas aumentem os investimentos em produtos e tecnologias no país. Um dos itens do Rota 2030 é a concessão de até R$ 1,5 bilhão em créditos tributários para empresas que investirem pelo menos R$ 5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Eu conversei ontem com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Antônio Megali, sobre o Rota 2030. Ele disse que o incentivo pode ajudar, por exemplo, o Brasil a fabricar o combustível do futuro. Vamos ver. O Rota 2030, que privilegia o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ele abre uma oportunidade para a gente encontrar as melhores alternativas para o nosso país. A questão da eletrificação não é uma questão que virá. O mundo, a gente sabe que a propulsão no futuro será de carros elétricos, mas a tecnologia de levar a eletricidade para o carro é uma questão que está sendo discutida. Nós temos alternativas importantes, bem adequadas à nossa situação. Nós temos, num primeiro momento, o veículo híbrido flex, poderá ser uma proposta bastante interessante para as condições do nosso país. E temos tecnologias de mais longo prazo, como a célula de combustível, que utiliza a célula de combustível, a hidrogênio, onde a gente pode tirar o hidrogênio da molécula de etanol. É uma tecnologia que está sendo testada por algumas de nossas empresas e a gente acredita que ela tem um potencial muito grande no futuro. Enfim, o importante é que a gente tenha condição de pesquisar, de desenvolver, formar engenheiros, capacitação de mão de obra e que a gente tenha realmente um mercado importante, como eu falei, amplo de mercado, produção e desenvolvimento tecnológico. Bom, o texto do Rota 2030 ainda precisa passar pelo Senado Federal antes de ir à sanção presidencial. E voltando a falar aqui do Salão Internacional do Automóvel, a cerimônia de abertura está prevista para começar às 10h30 da manhã. Vai contar com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Indústria. E a TV NBR vai transmitir tudo ao vivo. A gente volta com mais informações na programação. De São Paulo, Luana Karen.